Música Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim Cara, vocês viram que esses últimos dias aí, não andei postando vídeo e tal E pra quem me acompanha nas outras redes sociais, como no Instagram Ou até mesmo aqui na própria aba de comunidade do Youtube Já tá meio que ligado o que aconteceu É porque eu tô de luta aí, cara Minha avó faleceu aí faz dois ou três dias aí, cara E eu fiquei meio sem como postar vídeo É, mas apesar de tudo eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês Meio que pra não deixar vocês sem vídeo aí E semana que vem as coisas acho que já fica um pouco melhor aí E os vídeos vão voltar normalmente ao canal, beleza? Véi, vocês estão ligados aí que tem umas dublagens brasileiras, cara Que são muito toscas aí Ah, eu não vou, Ia Pare de torrar meus ovos Me dá um anel O que que é, Jeromino? Seu vagabundo Vai pedir um anel pra tua mãe, aquela véia bêbida Principalmente aquelas umas que chamam os policiais de tiras Ou que falam, sei lá Macacos me mordam Quem fala isso? Não lhe interessa Agora imagina aí Se tem alguns dubladores que são da zoeira aí, cara E começam meio que a brasileirar as dublagens aí Colocando alguns ditos populares brasileiros Algumas gírias E até algumas falas zoando alguns memes da internet Então, cara, hoje eu vou te mostrar algumas dessas dublagens Que foram meio que levadas na zoeira aí, cara E ficaram muito loucas, véi Ó, mano, pra você aí que vive reclamando Que eu falo demais nos vídeos aqui Então nesse vídeo aqui você vai adorar, véi Porque nesse vídeo aqui eu não vou ficar falando muito não Eu só vou mostrar algumas pérolas das dublagens aí, cara Até mesmo pra não deixar o vídeo muito longo Ah, louco Bom, véi, como eu fiz um vídeo esses tempos atrás aí Falando sobre a gota mágica Eu falei sobre a dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco E, cara, teve muitos comentários lá falando Por que que eu não falei dos erros das dublagens do Cavaleiro do Zodíaco Dragão brilhante Não importa o que você faça pra mim Eu nunca vou poder retribuir, Shiryu Terá os seus sentidos outra vez em centenas de anos Centenas de anos Centenas de anos Com este martelo mágico cortarei suas cabeças Jabur de Capricórnio será o seu adversário Raio da aurora Que exploda a minha tempestade Pelo que estou vendo, este sujeito não é grande coisa Nunca pensei que um homem assim fosse um cavaleiro de ouro A corrente da direita, o quadrado, é para o ataque Cara, esses erros dessas dublagens aí Aconteceu o seguinte Porque esse desenho, ele veio lá do Japão E foi importado pra França Aí lá na França ele foi dublado Depois aí ele foi importado da França Pra Espanha Aí foi redublado de novo na Espanha Pra aí sim chegar aqui no Brasil E aí a dublagem já veio toda cagada Ou seja, esses erros aí, cara Não foram culpa dos dubladores aqui no Brasil E sim da dublagem que já chegou toda cagada aqui no Brasil Bom, mas eu não vou falar sobre esses erros de dublagens Vou falar sim sobre aquelas dublagens que foram levadas bem na zoeira mesmo Cara, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, mano Quando eu estava vendo uma série animada na Netflix Que se chama Desencanto Está bem à frente É tão pequeno Parece o meu Ah não, eu que estou longe Parada, vossa donzeleza Uma flor delicada como vós Não pode embarcar em uma... Tá, pode passar Prometo que nunca mais vou beber Você está bebendo agora De onde é que surgiu isso? Quem é que liga pra opinião de um gato? Que maneiro gato Eu sou um demônio Eu me livraria de todas as doenças que assola a humanidade E as substituiria por doenças piores Bom, esse desenho é até que legalzinho, cara Só que aí eu comecei a ouvir algumas coisas E eu reparei que eu já tinha ouvido isso em algum lugar É, velho, esse desenho aí, mano É cheio de falas zoando alguns memes da internet aqui do Brasil E com alguns palavreados e ditos populares aí Que só tem aqui na galera brasileira Ó, se liga aí pra você ver Desculpa o palavreado, mas destino é papo furado Quem sabe faz a hora Não espera acontecer O futuro é agora Isso vale a pena ser vivida, Bin E a minha também Se você viver Ah, morre, diabo Ah, morre, diabo E nem eu E nem eu E nem eu E eu, nem eu E você não sabe nem eu Ah, sim Quem disse isso? Irineu, você não sabe nem eu Doceu pra gente Irineu, você não sabe nem eu Nunca vamos nos separar É o futa fora da banda Calma, mas não se rite Tá bom, mas não se rite Estou decepcionado com o seu trabalho A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu não preciso de você Eu não preciso de ninguém Não se misturem com essa gentalha Vamos, tesouro Não se junte com essa gentalha Lembre-se As árvores somos nozes E as árvores Somos nozes Ei, corta Corta pra mim Corta pra dezoito Agora a pergunta é Corta pra mim Ei, mata ele Mata Aqui tem coragem Mata Aqui tem coragem Desmata o nome dele Ele se chama Guelfo Errou, miserave Acertou, miserave Tem de falta do seu banquinho E do sepo de madeira também Feito num sepo de madeira Vai fritar vocês dois da manteiga Ah, pode fazer uma sopa pra nós Uma sopa pra nós Fazer uma sopa Olha, pai A manteiga chega de ré Hum, chega a manteiga de ré E morreu E morreu E morreu Claro Isso eu a garanto Essas Eu a garantiu Mas vou voltar pro jantar Tô cagada de fome É claro Também tô cagado de fome Mas garotos adoram lembúrias Caraca, eu sou um merda, meu irmão Caralho, eu sou um merda, meu irmão Mas esconde uma raiva dentro de você Que ninguém mais consegue ver Se eu pudesse, eu matava mil Se eu pudesse, eu matava mil Deixa comigo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho É isso mesmo que eu tô vendo? Vai me enterrar na areia Não, não, vou adolar Me enterrar na areia Não, não, vou adolar Não é? Não, não Que delícia, cara Ai, que delícia, cara Ah, olha, eu suspeitei desde o princípio Suspeitei desde o princípio Como eu diria? Vai filhão Vai filhão Tá ficando esclerosado o animal velho Tá ficando estressado? Estressado não, tá esclerosado o animal velho Disco, eu só atreve Eu só não te dou outra porquê Eu só não te dou outra porquê E, véi, se for pra falar de dublagens Que tem ditos populares Gírias clássicas aqui do Brasil É claro que eu não podia deixar de falar Da dublagem do desenho Yu Yu Hakusho Esse cara aí deve tá bêbado Tá viajando na maionese Chamando o rubu de meu louro É isso aí Porque, cara, esse sim, véi É cheio de referências De zoeira De ditos populares Que só a galera aqui do Brasil conhece Sentiu firmeza? Parece o copó Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Sejam bem-vindos Mas venham na maciota, tá certo? Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha Eu prefiro mesmo é cantar Ah, eu tô maluco Ele está muito rico vendendo joias Produzidas pela menina no mercado negro E parece o cão chupando manga Devolveu, meu cachorro Ah, eu não acredito E o que que essa pintora de rodapé Vai investigar, hein? Mas esse moleque é um zé goiaba, hein? Pra mim é, ó, diabo Você tá com um popôzão, hein? Olha só, e não é silicone, não Beza a Deus Alô, muita palma nessa hora O que que é? Tá gritando por quê? Viu o passarinho verde? É o desgraça da minha vida Mas mudando de pau pra cavaco Por que você tá aqui? Cala a boca, desgraçado Você é o último a falar E o primeiro a apanhar Para o bonde que Isabel caiu Eu não quero saber dos seus ancestrais Filhote de Cruz Credo Ah, você que pegou os controles Aprendi de chupacabra Aí, garoto, eu ia pra galera, né? Olha aqui, ô, seu arrepiado A conversa não chegou na cozinha Agora sim Agora ele foi pra Cucuia Eu sou todo mundo Eu sou todo mundo Vem cá, e por acaso você sabe Quem é esse comédia aí, ô botão? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não Ah, não é o carro da pamanha Mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo Que eu não me chamo Raimundo Kiko Fala, tchutchuca Eu, hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que virival é gaide? Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim, não Porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá plantando o quê, ô bisonho? Ah, eu tô mais quebrado É arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação Valeu Ah, foi mal, foi mal Desculpem, desculpem Já tô aqui, cheguei Tô na área, derrubou é pênalti Escuta aqui, ô cabeludo Você é grande, mas não é dois Eu sou pequeno, mas não sou metade Vai dar susto na senhora, sua mãe, viu? Se você não sabe quem faz a voz do Yusuke Uramesh aí do Yu Hakusho Quem faz a voz clássica dele, cara É o dublador Marcos Ribeiro Que aliás, aposto que você já ouviu a voz dele em muitos lugares aí E nem se ligou, quer ver? Não funcionou com a mamãe Não funcionou com nenhuma das duas namoradas Bom, é um mito Uma das sociedades mais antigas e secretas Com líderes como O Sr. Isaac Newton Oi, estamos aqui ao vivo do acampamento Awanáqua Em algum lugar de Muscoca, Ontário Eu pego, amorzinho Eu posso com o ratinho Eu pego esse bichinho e faço dele picadinho E depois eu vou dar pro gatinho Trocadas, faça um rodízio com os brinquedos do fundo do baú E com que todo mundo vá ao seminário do Mr. Spell Sobre o que fazer se você ou parte de você for engolido Você não ouviu isso, molenga? Nunca é tarde demais! Meu nome é Wayne Campbell Eu moro em Aurora, Illinois Calma, a culpa é minha Sem querer atingir o nervo facial Ih, acho que paralisei o coração dele Força Bota, casaco Firme Tira, casaco E lembra Sempre Ação 2.0 Pela falta de uma opinião melhor, o idiota ainda está no oficina Se você borrifar sem mim de novo, eu vou doar você pra uma faculdade Tá avisado, hein? Para o episódio de hoje de acontecimentos misteriosos, insolúveis, inacreditáveis, totalmente bizarros e realmente estranhos Levantamos a importante questão do fenômeno roubo de sombras Bom, é meu? Tá entendendo isso? Eu é que mando de agora em diante, Hank Não vai lutar minhas batalhas por mim Se vai recuar dentro de uma coisa tão importante Então você não é nada Você não é nada mesmo! Então, sem certeza Esse vídeo aqui eu tive que fazer ele meio rapidinho aí Porque, como eu disse, esses dias aí eu perdi a minha avó e tal Acabou de falecer esses tempos E a parada tá meio embaçada aqui ainda Bom, velho, mas então já abduzi o like aqui embaixo Porque eu que seria da vida ser uma boa história, né? E até mais! E até mais!